Oi pessoal, tudo bom? Pois então, chegou aqui minha campanha 6 da Avon, veio uma caixinha literalmente, uma caixinha pequenininha, mas ela tá bem abarrotada de coisa, então vamos lá. Eita menino, e eu cortando a revista. Mas vamos ver aqui o que é que veio. A revista veio aqui em cima e eu com a tesoura acabei pegando um pouquinho. Ó, essa caixa ela veio assim, a menorzinha que tem, mas ela veio muito empanturrada de coisa. Dá pra ver assim que podiam ter colocado em outra. Ah, menos mal que a revista que cortou e que tá aqui grudada, é a Avon com você, que eu acabei de rasgar o resto da capa. Grudou aqui no adesivo, tá vendo? Bom, então veio aqui a revista Avon com você, que eu acabei cortando aqui um pedaço embaixo e rasgando um pedaço que ficou grudado aqui no adesivo da caixa. Enfim, né minha gente? Deixa eu colocar o microfone aqui. Veio uma lixinha de pé que tem uma pedrinha do lado, pra esfoliar o pé e a lixa do outro. Essa lixa é bem boa, eu gosto dela. Veio um por Blanca Serenity, que é da minha amiga. Veio um Aquavibe Pretty Blue. Um Aquavibe Baby Smell. Um Alfazema, que é muito gostoso. E um Lavanda. São todos da minha amiga. Eu pedi aqui a coloração temporária, Amor de Carnaval. Eu, a princípio, ia pedir as três cores, sabe? Mas aí depois eu resolvi pegar só a rosa, porque eu acho que é a que vai pegar melhor no meu cabelo. Então aqui diz que fica assim, ó. Se o cabelo tiver mais escuro, vai pegar pouco. E se tiver bem claro, vai super pegar e ficar rosinha. Bom, então esse daqui eu pretendo gravar um vídeo pra vocês, tá certo? Mostrando. Tô bem curiosa. Esse é o Renew Platinum Dia, que é um kitzinho que minha amiga comprou também. Ó, vem um sabonete em gel de 30 gramas. Da Renew. E tem ainda outra coisa nesse kit. Acho que é esse aqui. A máscara de efeito lifting. Aquela prateada peel-off. Também da Renew. Vieram dois desodorantes Baby Smell, que é lançamento, né? E dois melão e pepino. Eu pedi as três novas cores dos esmaltes color trendy. Esse daqui é o meu pink favorito. O sorvete de pistache. E o roxo apaixonante. Pedi também dois glitters do novo. Eu amo glitter, então aproveitei e já peguei dois. O nome dele é só brilho. Não, só brilha, né? Cobertura para esmaltes e efeito glitter. É bem lindinho, ó. Vieram dois Miracutico. Também é da minha amiga. Aqui é a revista da campanha 8 de cosméticos. A revista da campanha 8 da Moda e Casa. Olha que bonita esses potes em rosé gold. Veio um sabonete íntimo neutro, que é de outra amiga minha. Veio um esmalte na cor blush, que também é da minha amiga. Ó, esse daqui é o blush da linha Progel. E esse daqui é o Nude Attitude. Também da linha Progel. Veio aqui... Eu pedi uma amostra dessa base Serum, em outra cor. Para ver se fica um pouco melhor no meu tom de pele. Pedi a 140Q. E comprei esses lançamentos. Um brilho Rolon... Ah, é da minha outra amiga. Comprei esses lançamentos, que são os Lápis Sombras. De Color Trend. Sombra Lápis para Olhos. São quatro cores. Deixa eu abrir aqui com vocês. Então, eles vêm lacrados nessa embalagem laranja. Então, esse daqui... É o laranja bloquinho. Tem um tom de laranja bem bonitão, né? Essa daqui... É a... Alegoria rosa. Alegoria, né? É. Alegoria rosa, que é dessa coleção, só brilha também, ó. Igual o esmalte. Esse daqui... Esse daqui é no tom roxo confete. Um tom de roxo bem bonitão. E o último é amarelo. Deixa eu ver qual é o nome do amarelo. Amarelo vibrante. Amarelo vibrante. Bem vibrante mesmo. Ó, bem bonitas as cores dos lápis. Então, eu vou trazer vídeo aqui deles pra vocês. E também tem esses outros lápis da Color Trend. Que eu acabei pedindo as quatro cores também pra trazer vídeo. Esse daqui... É o roxo lavanda. Olha, tem um roxinho mais claro. Tá vendo? Mais lavanda mesmo. Muito bonito. Esse daqui é um nude. Tudo nude. Deixa eu ver se... Ele tem cintilância. Porque tem um nude da Avon... Que tem um pouquinho de cintilância. Parece ter, viu? Mas aí no vídeo eu mostro com mais detalhes, tá certo? Que eu quero tirar a foto da ponta dele assim, bem arrumadinha. Esse daqui é o azul piscina. Olha que lindo o azul piscina. Um tom de azul bem claro. Meio... Até um pouco branco. E esse daqui é o rosa flamingo. Que é um rosa mais puxado pro pink. E eu já digo que é diferente, viu? Do... Desse lápis sombra. O tom é diferente. Tá certo, minha gente? Então, foi isso que veio dessa vez. Na minha caixinha. Tá vendo? Que veio pouca coisa minha. E pouca coisa também de cliente. Mas... É... Eu não podia deixar de mostrar aqui pra vocês, né? Então, foi isso. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. E aí... E aí... Obrigado.